Bora meu parceiro Alex, em Fátima Bahia, tamo junto moral Cê sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso tá ali o tempo todo temando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado E vendo o futuro esperando volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo, te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso tá ali o tempo todo temando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado E vendo o futuro esperando volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo, te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito 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 Tira aquele trêsão gostoso do meu peito